Música E a Loron Sanulo recense a fula no outubro Acontece incêndio florestal e resucuo catraicraic Posto administrativo Leteforro Município hermera rodea estraga roto ambiente Anessa embalada fuíc No arrejores tuan ciranebedurante Né comandade ciraconserva Tuir comandade ciracata que incêndio florestal ne acontece Tamba ani nebebot Loreaje huzi parte selu Huzi ema desconhecido ciranebesuno Hode alastra basucuo catraicraic Posto leteforro município hermera Resulta a ihan estragos Hoto quase laran hectares ruanulo recin Unemos quintal comunidade Nianbalun Mas que incêndio florestal neho volumen nebe macaz Mabe comandade no estudante suco catraicraic O esforço consegue reduzir oituan volumen Ahi non é la feita ba comunidade Nia Uma Tuir comandade ciracatuir incêndio nemoso Tamba ima desconhecido balu Nebelai responsabilidade ba ambiente Nune sunurai arbiru No acompanhane huani nebebot Hode alastra mos bafatincelo Code ahi hanhotu Ailaran tuan ciranebedurante Ne comandade ciraconserva hela Além de incêndio florestal Acontecemos animbot Hode estraga no sobo Comandade Nia Uma Hamotuxanulo recinualu Nunemos anin sobo Sede suco catraicraic Capela inclui sobo Mossa escola filial catraicraic O acontecimento desastre natural Neha lo comandade Nunemos Atividade escola tenki parado total Tamba condição escola retan estragos Além de acontece Ia suco o catraicraic Acontecemos anin sobo Uma Ia suco lawana Posto administrativo Lete foho Municipio Hermera Notuir dados provisoriamente Neberalata Jusicefi suco lawana Miguel Maia Quase uma cain Ruanulo razan lima Mac anin sobo Ia parte selu Que a loronza nulo Resinen Fulan Outobro Nemos Ahi hanuma Rua Ia suco lawana Posto administrativo Lete foho Nebe uma nain La consegue Salvas a san Uma laran Inclui osan O acontecimento Hidacne Autoridade local Hatona relatorio Bautoridade municipal Municipio Hermera Mais besta dao Que apoio Emergencia Bavitima Sira Anito Suarez Xiemen Bavitima Sira